Gatinha Gatinha, pego na tua mão, você pega na minha Unimos um só coração, você é minha rainha Gatinha, quando te vejo, procuro, tento pelejo Pra ficar do teu lado, pra estar do teu lado Te deixar todinha, bem molhadinha Comer a tua, na sanadura é melhor Gatinha, pego na tua mão, você pega na minha Unimos um só coração, você é minha rainha Gatinha, pego na tua mão, você pega na minha Comer a tua, na sanadura é melhor Gatinha, pego na tua mão, você pega na minha Unimos um só coração, você é minha rainha Você pega na minha Gatinha, minha rainha Isso aí E aí Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh Oh-oh-oh 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 Thank you